Olá amiguinhos, sejam bem-vindos a mais um episódio diretamente do meu sótão para todos vocês! Hoje decidi fazer um episódio ligeiramente diferente. Decidi mostrar-vos um pouco dos bastidores da novela Amor Maior. Basicamente eu peguei na câmera, cheguei lá e registrei aquilo que acontece naquela parte em que nós nos preparamos para vestirmos a personagem. Basicamente onde cortamos o cabelo, onde nos maquilhamos e no meu caso, onde se faz esta barba. Portanto, fiquem sem mais demoras com o ambiente nos bastidores de Amor Maior. Então vamos ouvir Maria Leal. Aqui, só parti. Não, não, era a outra. Não. Aquela do Lady's Night. Hoje é Lady's Night, mas hoje eu estou no corte. Porque ela de facto consegue estar no corte. É. Não, não é o primeiro que aparece. Não, quer apanhar a Maria Leal, não. Lady's Night, qual querias? Ela está no corte, que isto agora já não dá para sempre. Pronto, agora é pura, não é? É pura. Para isto. Dialectos de ternura. Olha para isto, entroncamento. Hã? Ai, para. Olha para o mundo. Entroncamento. Entroncamento. Para. Olha, então é assim. Eu vou só ouvir a Maria Leal para me inspirar. Houve a rotura da... A rotura? Gratulação. Não, não. Cecília, apetece-me ouvir-lhe Maria Leal. Vou pôr Maria Leal para ti. Mas o último hit. O último hit. Lady's Night. Lady's Night. Tu queres a Lady's Night, mas hoje estou no corte. É pá, eu devia usar assim a barba. Eu acho que sim. E pôr-nos efeitos. As florezinhas, sabes, que é super empolga. Ah, sim, 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 sim. Lady's Night, cá está ela. Um espinho estup-tup. Atenção. Atenção. Está quase. A neta aqui do estúdio é ótima. A Maria Leal está com uma parada. Oi, oi, oi. Já está com falta de arrem. Porque isto é, meus caros, isto é eletro. Opa, não, não se traguem isto. É assim, deixa cargar tudo. E o eletro é o que o pinal desverteu. Dias por óculos escuros, Cecília. Põe óculos escuros. O que vocês querem eu sei? O que vocês querem eu sei? Vai, 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 vai. A noite é que elas tentam a sorte. Vem mim, eu estou no carro. Eu devia andar assim. Assim é o que era. Quando dizes a Dania, não era? Estava em pé. A Dania levava primeiro com esta barba, assim, logo. E depois é que ela queria me dar um beijo, primeiro levava com um tufo. Até a chegar aqui. Então, maninho, está tudo? É o meu maninho. Gira, todos os dias gira. É gira. Só gente gira aqui. Silêncio constrangedor. Vocês estão no corte, não é? Vocês estão no corte! Aquesta barba hoje foi lavada com shampoo próprio para a barba e com condicionador. Eu pus condicionador. Eu ponho condicionador na barba. Quando tive barba? Havia alturas em que tinha caspinha. Estou para dizer? É claro. Tens que usar condicionador. Não usava nada. E um bom óleo. Depois comecei a usar uns... Mas não era nada específico para a barba. Punhas óleo de quê? Punhas níveis. Punhas níveis? Na barba, a sério? Punhas devia ir a barba. Sim. Não, há óleo para a barba. Há um bálsamo para a barba. Olha. Olha a adolescente problemática. Eu acho que também faço a barba. Acho que é importante. Ela está a mudar de sexo. Eu acho que todas as mulheres devem fazer a barba. Olha a sexy Joana. É garota! Oh, você está prognatando? Estou prognatando, sim. Está prognatando geral? Geral. É. Você está fazendo o quê? Oh, estou fazendo. Oh. Sendo prognata, facilita. Oh. Facilita. Oh. Oh. Vem pra eu. A Siana, é pra eu. É, muito obrigada. Oh. Bom dia. Bom dia. A menina vem com a florzinha. Corrula. Oh, Corrula. Chega aqui, garoto. Diz. Oh, tenho uma ideia. Fala. Que é fazer uma novela. Chamada Os Prognatas. E não há prognatistas, só há prognatistas, não há protagonistas, há prognatistas. É, então quer dizer que eu não posso entrar, né? Ah, pode. Se quiser mais prognatismo, tem que prognatizar, né? É, mas o meu oculista disse que eu tenho três prognatismos lá de direita e dois prognatismos lá de esquerda. Então aí eu não posso entrar, né? Por isso que eu vou ver vocês virem pra tu. Oh, onde é que você está mesmo? Que eu não estou vendo. É, eu estou aqui. Onde? Aqui. Onde? Aqui. Onde? Oh, Joana. Minha, eu adoro um homem com o queixo grande. Joana, você se amarra num queixão, né? Eu me amarro num queixão. Você se amarra num queixão. Você se amarra num queixão. Eu não amarro. Você se amarra. Ai, Nata, prefiro que a beijão de um. Muito. Oh, é fácil, né? Fica fácil comprar ognata, né? Ceci, você quer entrar naquela novela nova que vai estrear? Que se chama os... Não, os prognatas. Os pro... Já prognatizou. Você prognatiza fácil, pô. Fácil, gente. E depois chove cá dentro. É verdade. Mas é bom. Vou tentar ser sexy, ok? Ó, imagina só. Dois prognatas se beijando. Fica difícil, né? Ó, fica... Não dá. Não dá, não. As cenas de beijo é difícil. É difícil, gente. Parece que a gente tenta. A gente tenta. Você é de onde mesmo, do Brasil? Eu sou lá de... Da... Da onde? De onde? Do onde? Do onde? Do Pará. É do Pará. Do Belém do Pará. Ah, Belém do Pará. Mas olha lá. Mas tu pode tentar ser sexy. É. Lavar? Já vamos lavar, vamos. Lava aí. Eu vou perguntar pra você. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, menino? Onde? Aí. Não, aqui. Aqui? Nossa, aqui. Ó, tô gravando um negócio pra mim. Pra eu. Tá bom, então. Ó, como tá o seu prognatismo hoje? Xavê, chega aqui, chega perto. Nossa, eu tô... Chega perto. Não, amiga. Você tá prejudicando. Ó, virou tímida agora, é? Ela sai. Ok, obrigada. Tá lançando o charme, né? Você tá lançando o seu charminho, né? É. Vou trabalhar. Trabalha. Ai, só, Pedro. Quer pra ser segundo assim? Arrrr. 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 Nossa, é bom. É gostoso. Arrrr. Entrou um trocamento sem fim. Se eu vou só ver se eu quero fazer um trocamento sem fim, pra ela iria perceber que aquilo é super profundo. Pois é, menino. Um trocamento sem fim é boida o quê? É boida profunda. Entrou um trocamento sem fim. Quantas vezes já tiveste o teu entroncamento sem fim? Tantas vezes. Opá. Quem é que não teve um entroncamento sem fim? A pergunta é esta. Mas isso é poético. Não, é lindo. Mas ela não sabe o que é que quer dizer. A questão é esta. Agora, muito a sério, Silvia. Sim. Se fosse, imagina, se fosse um... Um António Gedeão. Sim, sim. A escrever entroncamento sem fim do Caraças. Do Caraças. Agora, a Maria Leal. Mas não estou mesmo a falar a sério. Mas é verdade. Eu não estou a brincar. Não, é verdade. Só que a questão é, o problema é que... Ah, ela não sabe. Ela não sabe. Ela tem a língua pérola. E não sabe. E não sabe. Vos apresentamos o casal prognata da novela, da nova novela da Cirque, os prognatas. Os prognatas, os prognatistas, os genios. Sexy sempre. Uma vez sexy. Sempre. Sempre sexy. Mesmo prognata, né? Prognata. Dá-lhe o seu sexy. Você não põe isso. Você não põe isso. Nos buracos da pessoa, né? É, eu vou botar. Você vem, você põe no buraco assim, sem pedir licença. Sem um dedo de conversa, sem um jantar. Tá lubrificado, ó. Já tem lubrificação, eu boto. Você não põe isso. Eu boto. Epa! É só miúdas giras aqui, pá. Agora estamos a pôr o quê na cara? O que é que nós estamos a pôr? O anti-shine. Estamos a pôr o anti-shine. Meninas que estão a ver isto. Meninas e meninos. Anti-shine é muito importante. O anti-shine deve ser posto de forma uniforme na cara. Estamos a falar de testa, estamos a falar de maçãs do rosto, estamos a falar... A zona T. A zona T. Hã? A zona T. A zona T. Pode fazer a modelagem. Pode fazer a modelagem, ok? O que é que vai dar a chance? Ok? Depois, depois do anti-shine, vamos pôr o quê? Vamos pôr o corretor. Vamos pôr o? O corretor. O corretor. Vou corrigir. No meu caso, tem que se corrigir muito pouco. Mas tem que se pôr, não é? Tem que se pôr. O corretor deve-se colocar de dentro para fora. De dentro para fora. Com leves pinceladas. E com a ajuda do dedo. Espera aí, amor. Tu não corrigiste o proclatismo. Hã? Ela não corrigiu isto. Oh! Não corrigiste ainda o proclatismo, amor. Como é que se faz? Era giro haver um pincel. Para corrigir o... Pronto, disfarçava o proclatismo. E agora? O que é que estás a pôr? O que é isto? O que é isto? Isto é o quê? Isto é o esbatedor? É o chamado esbatedor? Estás a esbater? Estás a... Estás a... Estás a esbater? Portanto, o corretor tem que ser esbatido, é isso? É. E agora? Agora põe-se. Pó. E agora é o quê? E pai, tu pões muita coisa. E agora é o quê? Isto é o quê? É uma corzinha. É uma cor? Vamos pôr uma corzinha. E agora? E agora que estás a fazer? O que é que estás a fazer? O que é que estás a fazer? O que é que estás a fazer? Estás a... Estás a confiar as sobrancelhas. Outra coisa? Isto é o quê? Tira o pôr os pustanos. Tenho alguma sobrancelha marota? Estás. Corta. Agora vais estar do tú no corte. Agora estás no corte. Espera aí. Não te podes mexer. Não se está no corte. Porque ela está no corte. Parece que tu no spa. Faz um spa, meu amigo. Pronto. Queres hidratante? Quero hidratante. Tudo o que tenho direito. Isto é muito estranho. Isto parece outra coisa, não é? Muito pior agora. Muito melhor. Está feito. Pronto, amiguinhos. É isto. Foi um episódio ligeiramente diferente. Se quiserem que eu faça mais coisas destas, peçam. Eu, por acaso, tenho registado o momento em que entro no estúdio e há aquela parte onde nós, os atores, passamos o texto antes de gravarmos. Vou passar essa parte depois em breve. Já sabem que me podem fazer perguntas através do hashtag OUNAS. Eu responderei num dos episódios diretamente do meu sótão. É isto. Adeus. Ah, ah, calma, calma. Subscreva o canal. Muito importante. Há malta que está a ver isto e que não subscreve. Está mal! Subscreva o canal. Ativem as notificações. Se bem que, ao que parece, há aí uma cena qualquer que está a acontecer no YouTube que o pessoal que tem subscrito os canais não é notificado quando os vídeos aparecem. Mas, de qualquer maneira, subscrevam e ativem as notificações e façam like e partilhem. Adeus. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.